Olá, gente. Estou aqui para agradecer a atuação do Judiciário nas lutas LGBTQIA+. Principalmente em momentos em que a legislação deixava brechas para negação de direitos, apesar da Constituição Federal preconizar a igualdade, o Judiciário Brasileiro foi fundamental para fazer valer a nossa Carta Magna e a nossa democracia tão duramente conquistada. Em 2011, o Judiciário reconheceu o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. O Judiciário tem feito um papel fundamental para a garantia dos direitos constitucionais das pessoas LGBTQIA+. Eu e Malu, por exemplo, só pudemos nos casar no civil em 2013, no final do ano, mas agradecemos muito que nossos direitos foram reconhecidos. Nós temos também três filhas adotadas que foram beneficiadas pelas decisões. E é isso que a gente queria chamar a atenção hoje, no dia da rebelião de Stonewall. Quanto é importante cuidado com as pessoas que sofrem sem seus direitos reconhecidos no país. E agradecer mais uma vez a atuação do Judiciário Brasileiro. E agradecer mais uma vez.